Você sabe quem é a mulher que está estampada nas cédulas do Real? Pra quem não sabe, o Real existe no Brasil desde o dia 1º de julho de 1994. Antes disso, nós tivemos o Reis, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo, novamente Cruzeiro e Cruzeiro Real. Eu sou Paula Moraes e neste vídeo nós vamos falar um pouco mais da história da mulher estampada nas notas. O Real foi implantado no Brasil no mandato do presidente Itamar Franco, sob o comando do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, depois eleito presidente da República. De acordo com o Banco Central do Brasil, trata-se de uma efígie simbólica, ou seja, uma ilustração que representa a República. No nosso país, ela foi interpretada sobre a forma de uma escultura e a imagem original que serviu de inspiração para essa representação foi o quadro A Liberdade Guiando o Povo, onde a liberdade é apresentada na forma de uma mulher. A mulher que aparece na obra francesa também é conhecida como Mariane, ou Mariane, como se fala aqui no Brasil, um dos símbolos da maçonaria. Vale lembrar que os maçons tiveram uma participação fundamental durante a Revolução Francesa, tanto que o principal lema desse acontecimento, liberdade, igualdade e fraternidade, é compartilhado pela organização. Usando uma carapuça vermelha, Mariane encarna a República Francesa e representa a permanência dos valores da República e também dos cidadãos franceses. Na época da Revolução Francesa, os nomes femininos mais comuns eram Marie e Anne, que juntos formaram Mariane ou Mariane. E foi a figura desta mulher que foi escolhida para representar as notas de real do nosso país.